E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O unboxing de hoje vai ser de mais fitas VHS que eu comprei com o meu amigo André Serra da Ômega Videolocadora. Dessa vez só são duas fitas mas japonesas. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilhe com os outros VHS e siga ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e o videocassete e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos abrir mais duas fitinhas em japonês que o André Serra me enviou. O André lá da Ômega Videolocadora que ainda está ativa e é um guerreiro no mercado de vídeo. ele acha essas fitas aqui maravilhosas e já vende direto pra mim porque fitas japonesas são do Japão e eu quero na minha coleção porque esses itens, pessoal, são muito difíceis de se achar. Inclusive, fitas de outros países são sempre bem-vindas por mais que eu tenha o filme em Blu-ray ou DVD, tanto faz. Eu gosto de ter essa comparação porque eu estou vendo assim que essas fitas japonesas têm capas ainda totalmente diferentes das fitas americanas. São mais... Os desenhos são totalmente diferentes na grande maioria dos casos, lógico. E eu vou deixar aqui em cima no card o link do vídeo do primeiro vídeo que eu fiz com esse lote de fitas japonesas que eu comprei lá do André Serra. O próximo filme, pessoal, deixa eu tentar identificar aqui eu acho que é o Vampiros de John Carpenter porque aqui é Vampiros de John Carpenter olha só essa arte que é totalmente diferente do cartaz, do VHS, do DVD seja qual for a mídia totalmente diferente do brasileiro e do americano olha só essa capa aqui acho que a única coisa que lembra mais essa parte aqui de baixo e claro, os atores aqui na parte de trás olha só que legal tudo em japonês japonês, pessoal olha só a quantia de cor que eles colocaram aqui pra digo vulgar o filme aqui tem que ser na vertical acho que não dá horizontal não entendo muito de japonês não sei qual o sentido de leitura mas acho que é de cima pra baixo não sei coloque aqui embaixo dos comentários quem fala japonês que tá escrito aqui pessoal depois eu vou passar um tradutor mais pra curiosidade olha só novamente aquele padrão de fitas do Japão ter essa cor diferenciada no flat e aqui vieram alguns adesivos né vou manter todos inclusive da época de lançamento aqui em VHS de O Especialista olha só que material curioso aqui pra coleção o estojinho vem nesse padrão aqui branco muito legal eu já testei essas fitas funcionam normalmente em videocassete brasileiro nacional todo colorido do direitinho e olha só experiência 2 como veio essa capa olha só que curiosa bem diferente inclusive a versão em inglês também é assim só muda um pouco a disposição das coisas mas olha só que legal essa foto bem vermelha que eles escolheram da capa aqui da nossa querida Natasha Hanstridge 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 alguma coisa assim aqui a parte de trás novamente a foto dela totalmente diferente aqui foi lançada pela Warner Home Video aqui foi lançado por lá pela MGM mas é bem diferente a caixa branca e aqui as descrições aqui embaixo muito legal MGM olha só novamente o flatzinho deles de outra cor muito legal todos os selinhos MGM United Artists tudo direitinho na fita japonesa de A Experiência 2 em inglês Species Part 2 A Experiência 2 A Experiência 2 Mr. Moore The embassy is trying to track through what happened can you please give me some details big alternate accused please guilty what the hell I do why don't you just let her go stay with me already measured Eu disse que você está em contem-se! Eu não vou ver vocês, senhores! Vou ver vocês! Você está passando. A CIDADE NO BRASIL 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 muitas vezes foram só duas, mas tudo que eu vou recebendo e vou mostrando e compartilhando aqui com vocês. E o que vocês acharam até agora dessas minhas fitas japonesas? Diretamente do Japão, na verdade do André Serra, lá de Minas Gerais, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros VHS maníacos. Siga o Ontem do Cinema nas redes sociais e se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo, até lá!